E aí galera, beleza? A Fibat está aqui, e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de realidade virtual Continuando a nossa série de Vacation Simulator, e bom, vamos curtir umas férias, bora! Beleza galera, estamos aqui no simulador de férias, dessa vez estamos aqui na montanha, nas montanhas das férias E bom gente, tem uma cabine ali, tem uma areazinha ali de conveniência, vamos ver aqui Olá, pera, tá faltando coisinhas, olha, eu posso pegar a bolinha de neve, caraca! Pera, tem alguma coisa ali, é um robô? Pera, o robô tá fazendo robô de neve? Opa, não ataque neve, olá, oi, tudo bem? Oi? Essa montanha é criada com várias outras coisas Eu não tô entendendo nada que ela tá falando, viu galera? Fica quieta, beleza, deixa eu acertar aquele cara ali Quase, eu quero muito acertar aquele cara Quero muito acertar aquele cara Quase, eu quero muito acertar Meu Deus, eu quero muito Eu acertei, eu não acertei? Beleza Pare, pera aí Ele tá falando pra eu não tacar a bolinha de neve Pare o que você está fazendo Porque você é assim Isso é muito inseguro Eu acho que você não consegue acertar isso Ah, é meu querido? Calma aí, eu vou acertar agora Eu acertei, viu? Calma, 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 calma Tô entendendo Beleza Eu aposto que você não consegue acertar isso Ou isso Toma Uau, agora você é bom, hein? Boa Não ataque neve nisso Eu vou atacar em neve aonde eu quiser, viu? Você não manda em mim Beleza Tem outra plaquinha Meu Deus, agora tá ficando mais difícil o desafio, hein galera? Beleza Ótimo Boa Ei, você não deveria fazer isso Me desculpa, me desculpa Ai meu Deus Beleza, ela vai me dar uma memória Beleza Isso é um objetivo, galera Rapaz, ó Agora eu tenho um ponto aqui na montanha Muito obrigado, viu minha querida? Bom Se não tivesse falado que não era pra atacar neve Ahn Ataque neve de novo Espere, não Me desculpa Vou tacar nela Vou tacar nela Toma 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 Ai meu Deus Toma Toma Mais um Mais um Mais um Calma, opa Mais um Vai Ai meu Deus, ela vai tacar em mim Segura aí Toma Eu sou o mestre da bolinha de neve Ok, ela disse pra eu não fazer isso porque Filha da mãe Toma É guerrinha 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 Beleza, galera Bom, vamos deixar essa robô pra lá Eu quero dar uma olhada na cabine, gente Vamos dar uma olhada aqui dentro Oi, beleza? Oi Oi Eu amo jogar alguma coisa Tá, tudo bem Muito obrigado, viu minha querida Eu quero brincar Não, isso aqui é pra fazer costura Calma E aqui em cima Opa, é pra cozinhar Pera, é pra cozinhar o que? Closedor Calma Livro de receita Ah, é pra fazer Meu Deus É pra fazer uma torta Olha, qualquer comida você pode fazer uma torta Ovos fazem uma torta de ovo Queijo e tomate faz uma pizza torta Pera Onde tem minhas coisas? Ah, tem coisas ali Tá, e o que é isso aqui? Leite de soja Pera, deixa eu abrir esse Leite de soja Uma delícia, viu? Meu Deus Não, eu quero muito curtir aqui, hein Ai, meu Deus Tem um peixinho aqui Pera, isso aqui tá gelado Temperatura Pera, 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 pera Meu querido, isso aqui tá gelado Isso aqui não tá quente, não Poemas do gelo É, gelo Não, não, não Eu não quero ler isso aqui, não Tchau Beleza Meu, mas por que você tá aqui no frio, meu querido? Isso aqui não era pra tá quente, não E ó Isso aqui tá desligado Ô, meu querido Acorda aí, fi Desliga esse trem aqui Como que eu posso ligar a energia disso? Tem um, tem uma Uma corujinha ali Você viu? Ela virou a cabeça quando eu toquei Opa Ah tá, isso aqui voltou Bom, eu não sei como que a gente pode esquentar isso Talvez Ó Tá fazendo Ah não Eu tava fazendo barulho Só que era isso aqui, ó Beleza, vamos voltar Opa, tudo bem Pera, o que que é isso aqui? Um puzzle maker Fotos, câmera Pegue uma lente Ai meu Deus São lentes pra nossa câmera Calma aí, calma aí Pera Calma Sem silêncios Meu Deus Olha a diferença Deixa tudo mais bonito, galera Não, que coisa incrível Tá, devolve aí Bom, deixa eu tirar uma foto sua, robozinho Beleza Vamos ver se isso aqui funciona mesmo, hein Vamos transformar essa foto Num puzzle Meu Deus Cadê minha mala? Deixa eu guardar aqui na minha mala Beleza Na real eu posso fazer uma foto Um puzzle com a minha foto Não, joga isso fora Joga isso fora Eu quero fazer com a minha foto Calma, cadê? Esse aqui Não, 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 não Quero esse aqui, ó Vai Calma Joga isso fora Eu quero com esse Beleza Agora eu quero vir, hein, galera Essa foto Vamos lá Guarda aqui, né Porque é uma recordação Beleza Bom Eu sei, galera Que essas peças aqui São sempre cantinhos Opa Não é assim Não é assim Tá, é aqui Beleza Essa aqui Meu Deus Eu tô muito ferrado nisso, galera Tá, isso aqui é em cima Talvez pra cá Essa aqui Tá pro meio Calma Já sei Aqui, ó Beleza Eu posso ver a foto E dar uma analisada, né? Então, beleza, galera Aqui a gente tem a foto Aqui tem um outro negócio Tá, isso aqui provavelmente é aqui embaixo Só que eu acho que é esse Beleza Esse aqui Uma partezinha do meu cabelo Fica pra cá Essa aqui Não é aqui Talvez ela seja Aqui Certo? Não, mas ó Ela tá pegando Eu posso girar ela Calma Pode girar? Pode Então eu tô ferrado, galera Porque Que parte é essa? Pera, é a parte da minha mão É mais ou menos aqui, né? Não, não, não Eu quero assim Não, meu querido Meu Deus, galera A gente tá formando A gente tá formando Tá, a parte de madeira Que coisa é essa aqui? É o meu óculos, talvez Aqui Não é? Calma Volta Beleza Não, aqui ó É o meu olhinho, certo? Aqui, ó Beleza O olhinho ali Tá, esse aqui São algumas bolhas Beleza, galera O que eu tô fazendo É tentando montar primeiro Pelo meu cabelo E tá dando certo, viu? Tá dando certo Essa aqui não é aqui Beleza Volta Talvez Essa aqui seja Opa Talvez essa seja ali mesmo, hein? Tá, calma Esse aqui É aqui Beleza Tá formando, hein, galera Tá formando Essa aqui é logo aqui Beleza Tamo indo Tamo indo Essa aqui Talvez aqui É? Não sei Ou é? Eu acho que é Eu acho que é Tá, essa aqui fica Aqui Boa Tá indo, galera Essa aqui Aqui Beleza Essa Tá certo? Tá certo Tá certo Falta pouco, galera Essa aqui Aqui Essa Ali Não Aqui Não Aqui Boa Essa Pumba E A última Não Ai, meu Deus A última peça Yes Uhul Meu Deus Eu tô muito feliz, galera Eu vou ganhar uma memória? Eu ganho uma memória Meu Deus Meu Deus, galera Muito bom Agora eu vou ter mais uma memória Olha só Duas memórias no meu relógio Muito obrigado, minha querida Muito obrigado Você também Viu o carinha das fotos Suas lentes são incríveis E em breve Tirarem mais E pelo jeito A gente tem que botar umas fotos ali Pra pegar mais memória Mas bom Vamos voltar Eu quero dar uma olhada lá fora, galera Por quê? Tem várias outras coisas que a gente pode fazer Aqui na montanha Opa Ah, eu não tenho dinheiro Hum, eu tenho alguns óculos Eu vou pegar esse óculos aqui Boa Eu posso subir na montanha? Ah, eu preciso de cinco memórias Eu não tenho cinco Então eu vou ter que ficar aqui na Aqui Olha, por que que apareceu na borboleta ali? Tá, então eu vou ter que juntar Cinco memórias antes de ir E aqui, o que que é isso? Tá Não, eu não tô entendendo não Meu Deus Ah, isso aqui é pra gente Transformar algo Uma Sei lá É pra gente fazer uma escultura Olha só que coisa mais doida, galera Mas bom Quebrei tudo aqui, hein Quebrei tudo E o que que isso aqui faz? Ah, isso aqui faz gelo, galera Que massa Tá, na frente tem quatro Frente Ah, entendi Então calma Quebra tudo isso Beleza Quatro Um, dois, três, quatro Certo? E na direita Tem todos Um Correto? Na direita Um Um Meu Deus Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo o que que tá querendo que eu faça Pera Não tá querendo que eu faça o cubo inteiro, não? Calma, cadê o negócio? Cadê? Cadê? Ah, tá aqui Pera Ah, galera Entendi Bom, ele tá querendo dizer, ó Que na frente tem quatro aqui Certo? Porque são quatro pra lá E na direita Tem um Mas não esse E sim É isso aqui Certo? Ah, eu consegui Caraca, galera Eu sou um profissional Na escultura De coisas Que nem quatro Ou seja Ah, meu Deus Eu ganhei uma memória Muito boa Mais outra memória Já vai pra lista, galera Falta pouco pra gente conseguir subir Lá na montanha E ter a visão, galera De cima De tudo aqui Dessa montanha Porque esse lugar aqui é incrível, galera Esse lugar é um ótimo local Pra você passar umas férias E bom, deixa eu tirar uma foto aqui Porque, né Vocês sabem que todo vídeo A gente precisa tirar uma foto Não só pra thumbnail Mas como pra recordar Esse momento, galera Olha só que coisa mais bonita Cadê minha mochila? Calma Puxa aqui a mochila Guarda aqui a foto E vamos tirar uma foto minha, né, galera? Que tal eu tirar assim Não, esse óculos aqui tá muito estranho Eu tiro assim, ó Bem pertinho E faz aqui Passou Olha só Filha da mãe Por que que você atirou em mim? Filha da mãe Ela atirou na minha cara Não, calma aí Toma aí Persona Será que vai pegar em mim? Será que pegou a bola de neve em mim? Olha só Ficou um negocinho da bola de neve Ai, meu Deus Vai tirar outra foto Uma foto segurando uma foto Meu Deus Mas caraca, galera Que coisa incrível Ai, meu Deus Vai tirar outra foto Beleza Mas, gente Eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que você tenha gostado Se você curtiu Não esquece de deixar o seu Calma Like E até o próximo vídeo, galera Tchau 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 Tchau